Já pensou em fazer batata palha em casa? Então comece laminando a batata em fatias finas. Junte algumas lâminas da batata e corte em palitos. Em uma tigela com água, adicione meia colher de chá de sal, meia colher de chá de vinagre e coloque as batatas de molho por 10 minutos. Seque bem as batatas e em uma forma adicione uma colher de sopa de azeite, coloque as batatas fatiadas e misture tudo muito bem. Espalhe pela forma formando uma única camada. E leve para assar em forno pré-aquecido a 230 graus por cerca de 20 minutos ou até dourar. Mas lembre-se de misturar na metade do tempo para que fique bem soltinha. E aproveite!